Pessoas 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 Eu tô Tô A brozada De lavando Pó A brozada De lavando Pó Nas cinzas Que eu Me vi queimar A brozada De lavando Pó Nas cinzas Que eu Me vi queimar Nesse meu corpo Surpreito E quem sei Cada verso que cantei Sou o vento que parava Sou quem amava Sou quem ama e amarei O teu grito que cantei Sou o lar que sussurrava Solta o grito e risada Solta o bicho da mata Solta o campo A brujada te levando o pó Solta o grito e risada o pó Solta o grito e risada o pó Solta o grito e risada o pó A brujada te levando o pó Das cinzas que eu me vi queimar A brujada te levando o pó Das cinzas que eu me vi queimar A brujada te levando o pó Das cinzas que eu me vi queimar A brujada te levando o pó Das cinzas que eu me vi queimar Das cinzas que eu me vi queimar